No final de 2020, né, quando ele estava saindo, ele destinou 58 mil para amigo fiel. Aí a gente conseguiu, vai conseguir tratar de 50 animais durante um ano com esse dinheiro, né, e a gente vai conseguir fazer 100 castrações. Essas castrações, a ONG entrou com uma parte, mas vamos falar assim, 80%, entendeu? Ele que colaborou, sabe, que colocou essa emenda, né, graças a ele a gente vai poder fazer essas castrações e vai estar beneficiando aí diversas famílias, né, e diminuindo a ajuda da população também, né, com a questão de animais abandonados na rua, né, ajuda em questão de atropelamento, né, então assim, vai ajudar bem mesmo a população, né, porque assim, se a gente for falar uma cachorra igual essa que está aqui atrás, se ela tiver cria, ela vai ter aí de 8 a 10 filhotes. Daqui a 6 meses ela vai ter mais de 8 a 10 filhotes. Então assim, por ano, ela vai ter em torno de 16 filhotes, entendeu? E se a cada 6 meses esses filhotes, se forem fêmeas, vão procriar também. Então assim, a gente fazendo esse trabalho, a gente está ajudando, né, as pessoas, né, e a população, as pessoas que trouxeram pra castrar, né, pra que elas não tenham, assim, dificuldade se o animal pegar a cria, que é difícil doar, né, e vai estar ajudando a população em geral, que é, né, na questão de atropelamento, igual eu falei, zoonoses, né, então assim, ajuda na questão de saúde pública. A presidente revela ainda que a castração é destinada principalmente a animais de rua e também para animais de família de baixa renda. Então, a gente está fazendo, né, as castrações pra pessoas de baixa renda, né, e animais em situação de rua. Se a pessoa, às vezes, cuidar do animalzinho, vamos supor, você cuida do animalzinho nessa porta, entendeu? Se a pessoa quiser trazer, a gente castra, aí a pessoa dá o lar até, né, terminar o pós-cirúrgico e depois pode estar devolvendo pra rua. Então assim, é pessoas de baixa renda e animais em situação de rua. Sandra nos informou que a ONG está recebendo cães e gatos a partir de oito meses a oito anos e reforça que ainda é possível se cadastrar. Para tal procedimento, o interessado deve comparecer à rua Floriano Peixoto, 743, das 14 às 18 horas. Já para a cirurgia, hemograma do animal e roupinhas para uso pós-operatório devem ser disponibilizadas.